Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito. Sou Flávio Cardoso, advogado, professor de Direito Processual Penal. E o tema dos nossos encontros aqui é provas no processo penal. Esse tema tão importante, tão relevante, a atividade probatória dentro do processo. No nosso último encontro, tivemos a oportunidade de falar de teoria geral, concluir. E hoje, vamos dar continuidade falando das provas em espécie, dos meios de prova. É aqui que vai ser o nosso ponto de partida para poder analisar agora perícia, interrogatório, confissão e assim por diante. Os alunos que estão aqui no estúdio com a gente, cumprimentar o Marlon, Geraldo, a Cristiane e o Lias, o Walter dos Santos. Vão poder fazer perguntas para a gente no final da nossa aula. E também quero convidá-los a enviar as suas perguntas por e-mail. Nosso endereço, saberdireito.stf.jus.br É importante que vocês encaminhem, junto com a pergunta de vocês, o tema e o nome do professor para que essa pergunta possa ser adequadamente direcionada e respondida a todos vocês. Contamos com a participação de vocês. Pois bem, como a gente teve a oportunidade de mencionar, no nosso último encontro, terminamos teoria geral da prova. Aquela parte onde todos os conceitos genéricos, as regras gerais a respeito de provas, são tratadas no código. Ali, tivemos a oportunidade de falar do poder instrutório do juiz, tivemos a oportunidade de avaliar os sistemas de apreciação da prova e, por fim, falamos da liberdade probatória, a questão da prova ilícita, como prova proibida, inadmissível e, assim, demos conta da teoria geral. O que vamos fazer, a partir de agora, então, é analisar os meios de prova previstos no nosso código de processo penal. Como já tivemos a oportunidade lá atrás de dizer, a parte de provas no processo se divide na teoria geral e nos meios, onde nós vamos ter os meios de prova em espécie. E o código disciplina, até mais detalhadamente do que na teoria geral, cada meio de prova, como vai ser a produção dessa prova e etc. Esse é o nosso objeto de estudo daqui pra frente, então. E, seguindo a própria ordem do código, nós vamos começar pela perícia. Esse é o primeiro meio de prova que a gente vai estudar. A prova pericial. Como é que nós podemos definir a perícia? Importante, não é? Podemos dizer que a perícia é um exame, exame realizado por profissional com conhecimento técnico a respeito de um assunto, com a finalidade de auxiliar no convencimento do julgador. Então, veja, é um exame realizado por profissional com conhecimento técnico a respeito de um assunto, que tem a finalidade, uma finalidade de auxiliar no convencimento do julgador. Então, vejam que a perícia, ela é um exame, um exame, feito por um expert, aquele que domina determinada área do conhecimento, que vai trazer o seu conhecimento técnico pra auxiliar o magistrado. O juiz, como a gente sabe, conhece a lei, conhece o direito e pode conhecer de muitos outros assuntos, mas é extremamente recomendável que, para um determinado assunto, se traga um técnico ou alguém que seja especializado pra dar a sua opinião e, assim, colaborar com o magistrado na sua atividade de avaliar a prova e formar o seu convencimento. Pois bem, afirmamos que a perícia é um exame. O que decorre desse exame, ou seja, o documento que vem, que contém as impressões desse exame, é o que nós chamamos de laudo pericial, tá certo? Por vezes, alguém acaba confundindo, usando palavras como sinônimas, né, perícia, laudo pericial. A perícia é um exame. O laudo pericial é o documento que resulta desse exame. O perito vai lá, analisa determinado item e aquilo que ele conclui, aquelas impressões, ele vai documentar, ele vai ter que passar pro papel. Isso é o que se chama de laudo pericial. O documento, portanto, que resulta da perícia. A perícia, no processo penal, ela pode ser realizada a qualquer dia, a qualquer hora. Qualquer dia, a qualquer hora. A realização da perícia, ela não atende àquelas regras de atos processuais e nem poderia ser diferente. Muitas vezes, o objeto que vai se analisar, ele pode até perecer, né, como é o caso do exame de um cadáver. Então, não tem dia, não tem hora. A hora que tiver que acontecer, ela vai acontecer. Como regra, o código estabelece 10 dias para a apresentação de um laudo pericial. Quer dizer, a realização da perícia e a consequente apresentação do laudo tem de ser feita em 10 dias, como regra. Mas o próprio código admite que se prorrogue esse prazo a pedido do perito, justificando o perito. E é o que acontece na quase totalidade dos casos, uma vez que 10 dias é um tempo muito exíguo para que se possa cumprir. Às vezes, a perícia em si é complicada e muitas vezes é a quantidade de exames que os órgãos responsáveis têm para dar conta que acaba sendo impossível, na verdade, atender a esse prazo do código. Mas é o que o código prevê em regra. 10 dias podendo ser prorrogado esse prazo por pedido justificado do perito. Muito bem, nosso código estabelece que um perito oficial será o responsável pela perícia. Um perito oficial. É bom que a gente reforce isso. Por quê? Porque até a reforma que o nosso código de processo sofreu em 2008, havia no processo penal, e o processo penal era famoso por isso, a necessidade de se ter dois peritos oficiais para se ter uma perícia válida. Havia essa necessidade. Se não contivesse o laudo da assinatura de dois peritos, aquela perícia era anulada. Ela era imprestável, tinha de ser refeita. Com a modificação que o nosso código sofreu em 2008, passou-se, então, a trabalhar com um perito oficial apenas. Então, o perito oficial, qual que é? É aquele pertencente aos quadros do Estado. Cada Estado tem ali a sua organização, o seu órgão responsável pelas perícias. Dessa forma, então, o profissional que esteja vinculado àquele órgão, que seja um profissional do Estado, atuando em nome do Estado, um agente público, é o que a gente vai chamar de perito oficial. Basta um. Para a perícia ser válida no processo penal, um perito oficial é quem deve realizá-la. Porém, na falta, na ausência de um perito oficial, o código, então, exige, aí sim exige, que duas pessoas idôneas, duas pessoas idôneas, portadoras de diploma de graduação, diploma de nível superior, de preferência na área que vai ser estudada, então, duas pessoas idôneas, portadoras de diploma superior, de preferência na área que vai ser estudada, elas podem fazer essa perícia, então. Serão os peritos nomeados, peritos nomeados pelo juiz, que vão assumir esse encargo, vão prestar o compromisso de fielmente dar conta desse encargo, e vão atuar como se peritos fossem. Então, veja, vou dizer mais uma vez, se for perito oficial, um, é o que basta para se fazer uma perícia. Se não tiver perito oficial e for, preciso-se nomear pessoas que venham a fazer o papel de perito, aí eu vou ter de ter duas pessoas. Se não for oficial, se for nomeado, duas pessoas. Repetindo, então, essas pessoas vão assumir o encargo, prestar o compromisso, e vão atuar da mesma maneira que atua um perito oficial. Certo? Pois bem, mas a pergunta que se faz, mas eu não posso ter dois peritos oficiais? Quer dizer, a regra é ter um e tanto? Não, também não é uma regra tão inflexível assim. O que o código diz é que basta um para se ter uma perícia válida. A perícia será feita por perito oficial. Quer dizer, um está bom. Agora, se for uma perícia complexa, em que se trabalha com diversas áreas do conhecimento, aí eu posso ter dois ou mais peritos, até mais peritos oficiais trabalhando no mesmo caso. É muito, podemos ver, é muito comum até isso acontecer. Uma perícia que envolva áreas diversas e que eu vou precisar de peritos diversos, porque um só não domina todas aquelas especialidades. Exame de digitais, exame de uma arma, exame de balística, manchas de sangue e etc. Certo? Então, a exigência é de um, mas eu posso ter dois ou mais tranquilamente, tudo de acordo com a necessidade do caso concreto. Se for uma perícia complexa, então, eu posso tranquilamente trabalhar com dois ou mais peritos. Muito bem, o laudo pericial, que contém as impressões dos peritos, então, como dito, ele vai ser o resultado do exame elaborado por esses profissionais. Seja o perito oficial, seja o emanado ele dos peritos nomeados. Se a gente tiver essa situação de dois peritos nomeados, a gente pode ter conclusões diversas no laudo. Não é verdade? Então, um perito conclui por um caminho, outro perito conclui por outro. Nós temos conclusões divergentes. O que é que o juiz pode fazer neste ponto, então? Ele pode nomear um terceiro perito, que vai ser o chamado desempatador, para ver se ele, então, traz ingredientes para um lado ou para outro, para que se possa ter, então, uma posição majoritária ali. Certo? Então, na hipótese de eu ter dois peritos, isso comumente vai acontecer quando eu tenho perito nomeado, pode haver divergência entre eles. E se houver essa divergência, o juiz pode nomear um terceiro, para que também faça o seu exame, tire sua conclusão e ver se ele filia a um dos dois entendimentos. Ah, e se ele não se filiar? E se ele também trouxer uma situação diversa? É, quem pensa que pegou o legislador nessa daí, não pegou não, porque o legislador também previu essa hipótese. Quer dizer, tem já duas posições conflitantes dentro de um exame. Vem o terceiro e adotam um terceiro caminho. O que é que acontece aí? O juiz pode nomear outros peritos e começar a perícia do zero, porque aí o que seria o desempatador não desempatou nada. Na verdade, ele veio e colocou ainda uma outra possibilidade, quer dizer, acabando com tudo de uma vez. Então, o juiz pode simplesmente dizer, não, então eu vou começar do zero, nomear outros dois peritos para ver se eles têm ali uma posição convergente. O laudo pericial, ele pode ser, a todo tempo, objeto de complementação, não é verdade? Se o laudo pericial for insuficiente, for omisso, as partes podem requerer, ou até mesmo de ofício, o juiz pode determinar que esses laudos sejam complementados. Isso é, que o perito reforce determinado ponto do laudo, ou venha a esclarecer determinado ponto do laudo, se ele não fez isso num primeiro momento. Tá certo? Esse laudo, obviamente, ele vai receber o nome de laudo complementar. O laudo pericial oficial, e depois, na necessidade de se suprir uma omissão, de se complementar, vem esse laudo, então, denominado laudo complementar. A partir de 2008, reforma, ou também chamada mini-reforma do processo penal, foi introduzida no nosso ordenamento uma inovação, que muitos já aclamavam, parte da doutrina já dizia que deveria existir, e, finalmente, o legislador atendeu a isso e trouxe para o processo penal a figura do assistente técnico. Assistente técnico. Muito bem. Quem é o assistente técnico? O assistente técnico é o perito particular, não é? É o perito trazido pela parte. A parte vai trazer o seu perito para analisar aquele objeto e dar o seu parecer. Quem é que pode indicar os seus assistentes técnicos? Vamos enumerar? Quem pode indicar assistente técnico? O Ministério Público, o querelante, titular da ação penal privada, não é? Ministério Público, querelante. Também, o assistente de acusação, o ofendido e o acusado. Todas essas pessoas podem indicar assistente técnico. Os acusadores, seja Ministério Público, querelante, assistente de acusação, menciona o código também, o ofendido e também o acusado. Notem que o código fala em assistente de acusação e ofendido. Bem, sabemos que o ofendido, ele pode ocupar essa posição dentro do processo penal. Que posição? De assistente de acusação. A vítima de um crime pode se habilitar na ação penal pública para atuar ao lado do Ministério Público. Ser seu assistente. Daí a denominação assistente de acusação. Pode se habilitar e participar ativamente do processo como assistente de acusação. Notem, porém, que o código, ele enumera tanto o assistente de acusação como o ofendido. O que faz, então, com que parte da doutrina, boa parte da doutrina, entenda que o ofendido nem precisa estar habilitado como assistente de acusação para indicar seu assistente técnico. Basta ele, como ofendido, como vítima, aparecer no processo e fazer isso. É uma situação difícil de acontecer, bastante difícil até, de acontecer. Mas, para boa parte da doutrina, é isso que o legislador quis ao separar o assistente de acusação do ofendido. Mas, há quem entenda que é mera redundância do legislador e onde se lê ofendido, deve se lê ofendido habilitado. Habilitado como assistente de acusação. Então, a indicação de assistente técnico só seria possível ao ofendido que estivesse ali, representado por advogado no processo, atuando ao lado do MP. E não como mero ofendido. Há quem sustente isso, em oposição à outra parcela da doutrina, que entende pela separação, como em outros pontos do processo, o ofendido pode comparecer sem que seja habilitado como assistente de acusação. Bem, mas falamos mesmo de assistente técnico, o perito particular. As partes, então, essas enumeradas, podem indicar o seu assistente técnico. E como é que o assistente técnico atua no processo penal? Sua atuação no processo vai se dar após a apresentação do laudo oficial. Certo? O perito oficial, então, realiza o exame, confecciona o laudo, apresenta esse laudo no processo, e a partir daí é que pode ingressar o assistente técnico. Eles vão, né, lançar o seu parecer a respeito daquela perícia oficial já realizada. Prestem atenção nesse item. O assistente técnico no processo penal, ele não acompanha a perícia oficial. O assistente técnico tem uma atuação pós-perícia. Muito embora, há quem sustente que ele deveria acompanhar. Mas não é a letra da lei. A letra da lei diz que eles serão admitidos após a confecção do laudo oficial e vão emitir ali o seu parecer. Certo? Ah, mas e como é que eles vão fazer o seu parecer se eles não tiverem acesso ao objeto da perícia? Mas vão ter, claro que vão. O juiz vai disponibilizar no órgão que guarda esse objeto, ele vai disponibilizar em dia e horário determinado o objeto para que o assistente técnico possa examiná-lo. Natural isso daí, não é? Vamos imaginar a perícia realizada numa arma, para saber se essa arma está apta a efetuar disparos. O perito diz que sim, dá as suas razões, apresenta o seu laudo. O réu chama o assistente técnico para dizer que aquela arma não tem bom funcionamento, que ela não poderia efetuar disparos e não pode ser considerada uma arma. Como é que o assistente técnico vai combater o laudo sem verificar a arma? Então, vai estar disponível de orar para que o assistente vá até lá, examine e lance o seu parecer. Ah, mas esse parecer vai ser favorável ao acusado. Bom, essa é a lógica de se ter peritos particulares, não é verdade? Cada um defendendo o seu ponto de vista dentro do processo, a acusação e defesa. E aí pode vir uma outra pergunta. Mas qual a lógica, então, de se ter assistente técnico se cada um vai puxar a sardinha para o seu? Ou seja, um para a acusação e o outro para a defesa, trazer elementos para o juiz. Ainda que eles sejam antagônicos, como via de regra vão ser, os laudos particulares de acusação e de defesa, ainda que sejam antagônicos, eles vão trazer elementos ao magistrado. Então, é algo que a gente deve levar em consideração, tendo em vista a formação da convicção do juiz. Melhor ter três opiniões ali do que uma só em termos de elementos, cada vez mais elementos, naquela busca da verdade que a gente tem trabalhado. Os assistentes técnicos, eles então, atuam após a realização da perícia oficial, só para reforçar. E eles, assim como o perito oficial, ou peritos nomeados pelo juiz, eles podem também ser inquiridos em audiência. Sim, vejam só o que é que as partes podem fazer no processo penal em relação aos peritos. Elas podem requerer que eles sejam inquiridos em audiência. A audiência que hoje é uma no processo penal, ou seja, a audiência onde tudo vai acontecer, ela vai ter um lugar designado ali, especialmente para o perito, para ser ouvido o perito, logo após a inquirição de testemunhas. Então, as partes, elas podem requerer, desde que o perito seja intimado com dez dias de antecedência, podem requerer que o perito seja ouvido em audiência. E isso, como eu antecipei, se estende aos próprios assistentes técnicos. Se pode ouvir o perito na audiência, pode ouvir o perito particular também. Quando se fala em perito, leia-se aí, estendendo-se aos assistentes técnicos. Podem ser inquiridos em audiência, pode ser uma inquirição mais rica do que um mero laudo complementar, do que uma mera explicação no papel, aquela explicação viva numa sala de audiência. Além de requerer que os peritos sejam ouvidos em audiência, as partes também podem oferecer os seus quesitos a serem respondidos pelos peritos. É bem verdade que isso tem aplicação na fase judicial, quando já está estabelecido o contraditório, o juiz abre a oportunidade das partes oferecerem seus quesitos, são as perguntas que serão respondidas pelo perito quando da realização do exame. Isso também vai acontecer com os assistentes técnicos, a própria parte vai oferecer seus quesitos que serão respondidos pelo assistente. Um detalhe importante quando falamos de perícia. Apresentado o laudo pericial, o laudo oficial está lá encartado aos autos. O juiz está vinculado à sua decisão, à sua conclusão, melhor dizendo? O juiz está preso ao laudo? A resposta é não. Nós, no Brasil, adotamos o sistema, em relação à apreciação do laudo, o sistema chamado liberatório. Liberatório. Enquanto outros países adotam o sistema vinculatório. É dizer, o que o perito disse, o juiz tem que acolher. Entre nós, não. É o sistema liberatório. O que o perito disse é orientação para o juiz. É elemento de convicção para o juiz. Pode o juiz não acolher o laudo. Só que isso tem que ser visto também com muito cuidado. Porque o juiz tem de fundamentar, se ele for contrariar a posição de um profissional que é especialista naquele assunto. Na verdade, ele tem de ter elementos para contrariar aquilo ali. E elementos, diga-se de passagem, constantes dos altos. Não basta só um conhecimento pessoal do juiz. Sustentam os doutrinadores que, se o juiz substituir a opinião, a conclusão de um perito, por um conhecimento pessoal seu, haveria também uma espécie de pré-julgamento. Ele seria o realizador da perícia e ali estaria quebrada a sua imparcialidade. Então, o que autorizaria o juiz a não acolher uma perícia seriam outros elementos dos altos. Eles chegarem até ao juiz e o juiz ter ali a sua convicção. Ele falar, bom, esses elementos mostram que a perícia, então, não está adequada. Mas, quanto ao sistema, é esse mesmo. Nós temos o sistema liberatório que permite, então, que o juiz possa tomar decisão diversa, não está absolutamente rigorosamente preso à conclusão de um perito. Isso é o importante, aí, de fato, para a gente saber. Bem, o nosso código trata dessas regras gerais em relação a perito, em relação à própria perícia e, depois, vai dar atenção especial a um exame, a uma perícia em particular. Estou me referindo ao chamado exame de corpo de delito. Exame de corpo de delito. Antes que a gente possa falar desse exame, o exame que é a perícia, como a gente tem afirmado, vamos esclarecer o que seja corpo de delito. Não é? Expressão tão comum, empregada e corriqueiramente nos telejornais, nos rádios, nos jornais, em prensa escrita e, por vezes, até erroneamente. Não é? Primeiro, erroneamente até quanto à sua grafia. Muita gente fala, ah, vai fazer o exame de corpo de delito. Corpo de delito não existe. Não é? Como se tivesse um hífen. É corpo de delito ou corpo do delito. Certo? Já tem gente que fala até erroneamente. Não. Já vamos estabelecer. Corpo de delito ou corpo do delito. Tanto faz. Agora, a ideia, o seu conceito é aí que traduz muitas vezes ideias totalmente equivocadas a respeito do que seja o corpo de delito. O que é o corpo de delito? Simples. Vamos trazer sua definição mais singela para que não paie de dúvida. Corpo de delito é o conjunto de vestígios deixados pelo crime. Conjunto de vestígios deixados pelo crime. Corpo de delito, então, corpo é no sentido de conjunto. É onde estão ali os rastros, os vestígios materiais que a infração pode deixar. Não são todas que deixam, mas algumas sim. E para essas que deixam, eu vou fazer o exame. Então, examinando ali o local em que se concentram esses rastros, rastros materiais, esses vestígios materiais que o crime deixou, o local que concentra, então, o corpo de delito. Por que insistir nessa ideia? Porque é comum a gente ver pessoas associando a palavra corpo de delito ao corpo humano. E responder, o corpo de delito é o corpo humano que concentra as lesões, ou concentra não sei o que. Muitas vezes vai ser. Se eu tenho uma morte, o corpo de delito vai estar no cadáver. Se eu tenho um crime de lesão corporal, vai estar no corpo humano. Agora, pense que se eu tenho um cheque falsificado, onde é que eu encontro o corpo de delito? O próprio cheque. Ele que ostentou ali a falsificação, os vestígios estão ali. Se eu tenho a porta de um carro arrombada para se subtrair algo que esteja ali dentro, ou o próprio veículo, como é que eu vou analisar o corpo de delito? Onde estão os vestígios? No próprio carro. Então, devemos afastar a ideia de que corpo de delito corresponde ao corpo humano. O corpo de delito é um conjunto de vestígios, que podem estar em um cheque, em uma casa, em um carro, e também, e como muito acontece, no próprio corpo humano. Ok? Então, uma vez identificado o que é o corpo de delito, resta mais do que óbvio, o que é o exame de corpo de delito. É o exame realizado nesse conjunto de vestígios aí. Só que, quando se trata de exame de corpo de delito no processo penal, nós temos uma das regras mais importantes de todo o ordenamento processual. não só do tema provas, que é o nosso tema aqui, dessas aulas, mas de todo o processo penal. Estou me referindo ao artigo 158, que, numa aula anterior, nós já fizemos referência. O que é que trata, ou o que traz, o artigo 158? O artigo 158 do Código de Processo Penal, ele vai nos dizer que, nos crimes, nas infrações penais que deixam vestígios, aqueles que têm rastro, os crimes que deixam vestígios, o exame de corpo de delito é indispensável. Então, o artigo 158, resumidamente, vai dizer que o exame de corpo de delito, quando a infração deixa vestígio, é indispensável, não podendo suprir a confissão do acusado. Ora, está-se dizendo, então, no 155, que a materialidade de um crime, que deixa vestígio, a materialidade, ou seja, a prova da existência desse crime, eu provo que um crime existiu, como? Fazendo o exame de corpo de delito. Eu não posso abrir mão do exame em troca de uma confissão. É isso que está dizendo o 158. Se o réu chega até uma delegacia e fala, eu matei uma pessoa, estou confessando, não pode o delegado falar, ah, então, diante dessa confissão, ele já assumiu tudo, mas nem precisa fazer o exame. Ele não ia confessar que matou uma pessoa se ele não tivesse feito. Será que não? Confissão a gente tem por tudo quanto é motivo. E a gente vai falar disso no momento oportuno. Mas o nosso legislador, ele foi categórico. Ele quis que não deixasse, que não houvesse margem para dúvida. Confissão deste. Ele falou, não, como é que eu provo que um crime existiu através do exame de corpo de delito? Que pode ser direto ou indireto. Nos termos do próprio 158, exame de corpo de delito, direto ou indireto? Qual é o direto? Ora, realizado no próprio corpo de delito. E o indireto? Aquele que vem de uma via periférica. Não foi direto. Ele utilizou de elementos periféricos para chegar à conclusão. Explico. Eu tenho um cadáver encontrado na rua. O perito chega lá, faz o exame, leva para o IML, faz a necrópsia e dá a sua conclusão. Exame direto. O próprio corpo de delito foi analisado. Mas vamos imaginar um crime de lesão corporal, que seja uma lesão grave ou gravíssima, que mandou a pessoa para o hospital. Ela ficou tempos internada e não foi possível fazer o exame. Quando ela sai do hospital, obviamente que sai sem as lesões. Foi para isso que ela foi internada sem as lesões. E aí, o que é que vai ser feito? Uma vez que não foi possível fazer o exame diretamente, é comum solicitar a ficha clínica do paciente, vem toda a ficha hospitalar dele, é entregue ao perito e o perito, com base nelas, faz a sua análise. Esse é o exame indireto. Não foi feito direto no corpo da vítima análise, mas através das fichas que outra pessoa já havia analisado. Esse é o exame indireto. Tá certo? 158, então, vai dizer, eu provo o crime através do exame. Não adianta confessar. Pode confessar que mesmo assim tem de se fazer o exame. Bom, mas pode acontecer dos vestígios desaparecerem? Sim? E aí, não tem saída para isso? Claro que tem. Se não fosse assim, seria muito fácil para o autor de um crime restar impune, não é verdade? Bastava sumir com os vestígios. Então, pessoal, essa regra dura do 158, ela é excepcionada, ela é mitigada pelo contido no artigo 167. 167, do mesmo Código de Processo Penal. Diz o 167, se desaparecerem os vestígios, a prova testemunhal pode suprir a falta do exame. Se desaparecerem os vestígios, se desaparecerem os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir a falta do exame. Muito bem. Então, vamos esclarecer isso daí. Como é que é possível uma prova testemunhal suprir a falta do exame? Nem a confissão pode suprir se o cara chegar e falar que foi o autor de um crime. Vamos imaginar uma situação. Vamos imaginar que num determinado dia amanheça, junto ao meio-fio, um cadáver na rua, e que tenha um grupinho em volta dele. Aquelas pessoas ali movidas pela curiosidade mórbida, olhando para o cadáver, analisando o cadáver, conversando a respeito da provável causa daquilo que parece ser um homicídio, porque o cadáver está baleado junto ao meio-fio, ostenta as perfurações, e eles podem observar que ele apresenta aqueles sinais que a medicina legal chama de sinais tanatológicos de certeza, isso é, os sinais que dão a certeza da morte, como rigidez cadavérica, aquelas manchas que surgem sob a pele, etc. Muito bem. Eis que, nesse instante em que as pessoas estão morbidamente ali observando o cadáver, cai uma chuva torrencial, cai uma chuva de arrebentar. Sai todo mundo correndo, obviamente, e quando a chuva passa e volta todo mundo para o local dos fatos, cadê o cadáver? Foi levado pela enxurrada. A enxurrada levou e não tem mais vestígio para se analisar. Bom, sorte do réu, então? Desapareceu o vestígio, não tem como provar, e me safei do crime de homicídio. Não, é para esse caso que o 167 foi criado. O 167 vem dizer, se desapareceu o vestígio, mas uma prova testemunhal puder dar conta desse crime, puder dar conta da existência desse crime, então está sanada a falta do laudo. Se não fosse assim, pessoal, simplesmente bastaria, vou repetir, bastaria sumir com o corpo, que não teria mais punição. Mas o legislador precisou criar um mecanismo, precisou criar uma exceção, exceção, porque senão, não seria possível mais punição para crime que deixa vestígio, mas o agente tivesse o cuidado de desaparecer com os vestígios. Ah, não existe crime perfeito, sempre sobra um rastro. Posso até concordar em parte com isso, mas isso, esse dito popular, não é totalmente verdade no que diz respeito a um cadáver. Por exemplo, pode ser que um cadáver seja levado pela correnteza, pode ser que alguém seja atirado no mar, na prática de um crime de homicídio, vai desaparecer. Então, teve cuidado o legislador exatamente para que a prova de que realmente um crime existiu, e a partir daí seja possível, a punição do seu autor, ela atendesse a essa questão rigorosa do exame, ou, excepcionalmente, a uma prova testemunhal. Veja, vamos tratar disso daí de outra forma. Vamos imaginar que tenha acontecido um crime, vamos pegar um crime de homicídio, e o delegado, então, identifica ali quem seria, é o provável autor desse crime, chega até uma pessoa, chama essa pessoa até a delegacia, a pessoa confessa. É, eu fiz mesmo, matei e tal. Então, toma-se por termo, fala, bom, diante da confissão, não vou fazer o exame. Ótimo. Desatendeu a regra do 158. O delegado entendeu que já está confirmada a prática do crime. Esse réu chega em juízo depois e nega. Falou, não, eu não matei ninguém. Como é que vai se provar o crime? Então, o legislador quis tomar cuidado, e não só nesse aspecto, mas também tomar cuidado, para não acontecer, né, o que aconteceu, já que é considerado o maior erro judiciário da nossa história, não é verdade, o caso dos irmãos Naves. O caso dos irmãos Naves, a prova foi feita, para quem não conhece, é o caso, né, dos dois irmãos, do querido Estado de Minas Gerais, que foram acusados da morte do seu sócio, não é? E ali, tudo se deu com base na confissão, com base em testemunhos, que depois verificou-se ter sido objeto de coação, não é? E foram, então, condenados, cumpriram pena por um período, e em determinado dia, a vítima, obviamente, pareceu andando, né? Não tinha havido crime de homicídio. Então, para que não aconteça casos como esse, é que é preciso se observar com extremo rigor essa regra da materialidade e do exame de corpo de delito. Vamos ressaltar ainda mais um item. Se o desaparecimento dos vestígios se der por forças da natureza, ou por ação do próprio agente, o agente mata e cuida de esconder o corpo, ou acontece da enxurrada levar, como a gente falou. Então, é possível suprir com prova testemunhal. Agora, se for negligência do Estado que não realizou o exame quando devia, quando tinha vestígios, aí não haverá por provado o crime e o réu tem de ser absolvido. Veja o que eu estou afirmando. O Estado tem a obrigação de promover o exame para se apurar a materialidade da infração. Sim. Se o Estado não o fizer, pode o indivíduo vir a ser condenado com base em uma prova testemunhal? Não. Quando se fala em desaparecerem os vestígios, eu vou repetir, é por ação da natureza ou por ação do próprio agente, que busca se furtar a aplicação da lei. Aí, é claro, vamos usar um meio alternativo. Agora, se o Estado tinha em mãos tudo para fazer o exame e não fez, aí, infelizmente, por mais que possa ser ruim se admitir, o problema é do Estado e o réu não vai arcar com a responsabilidade penal. Vamos analisar um exemplo. Estourou-se a porta de um carro para subtrair o CD player ou o aparelho de DVD que tinha lá dentro. Usou-se um pé de cabra, arrebentou e furtou-se o aparelho. Seria um furto com rompimento de obstáculo. Certo? Um furto qualificado pelo rompimento do obstáculo. O delegado não providenciou, não ordenou a perícia na porta do veículo. Apreendeu-se ali o veículo, entregou-se ao seu proprietário, e etc, etc. Chegou-se ao autor do delito e acontece que não foi requerida a perícia na porta. O autor do delito vem e confessa. Sim, eu arrebentei a porta com o pé de cabra e subtraí o aparelho de DVD ou o aparelho de CD. Pode ele ser responsabilizado por furto qualificado? Resposta, não. Por quê? Porque não foi providenciada a perícia em relação ao rompimento do obstáculo. É uma circunstância que aumenta a pena, sim, mas tudo isso faz parte da caracterização do crime. Então, nessa hipótese que eu estou criando aqui, ele teria de ser responsabilizado apenas e tão somente por furto simples, muito embora ele próprio tenha admitido, confessado que arrebentou a porta. Ah, mas e se vier prova testemunhal? Também não muda, porque a desídia e a negligência foi do Estado, que não providenciou o exame, tendo os elementos em mãos para fazer. Está claro? Então, essa diferença a gente tem de fazer para exatamente ver por culpa de quem é que não pôde se realizar o exame. Se do Estado, aí o réu não vai ser responsabilizado por isso. Bem, chegando então ao final do nosso encontro, dessa nossa aula, vamos abrir a oportunidade para os nossos amigos aqui elaborarem suas perguntas. A primeira, acho que vem da Cristiane, é isso? Professor, pode-se dizer que a prova testemunhal constitui um exame de corpo de delito indireto? A prova testemunhal que supri o exame, na visão de alguns autores, ela seria o exame de corpo de delito indireto. Mas na visão de alguns autores, isso não é uma regra, não é uma unanimidade dentro da doutrina do processo penal. O que seria a prova, o exame indireto, como eu disse. O exame em uma ficha clínica de um paciente. Nesse caso do carro, que eu falei da porta arrebentada. Se o carro tivesse sido levado a uma seguradora, e a seguradora feita o seu laudo para determinar que se consertasse o carro, esse laudo da seguradora poderia ser encaminhado ao perito oficial, que ele faria um exame indireto, em cima do laudo da seguradora. Isso consistiria no exame indireto. É o exame realizado pelo perito oficial, porém por vias periféricas. Quando eu tenho uma prova testemunhal suprindo a falta do exame, eu não estaria, então, propriamente fazendo uma perícia indireta. Eu estaria, subsidiariamente, tomando o lugar da perícia. Então, por isso que a maioria da doutrina não entende que seja um exame de corpo de delito indireto, mas sim uma prova testemunhal que substitui o exame, apesar de parcela ainda considerar que seja. Certo? Pois não, agora é o Walter. Isso. Pode o réu recusar-se a responder parte das perguntas em seu interrogatório? Bem, no interrogatório, o réu tem o direito ao silêncio, como nós falamos aqui já da questão da não autoincriminação, e isso vale parcialmente também. Ele pode se recusar a falar, inclusive, tem-se entendido que ele pode recusar até a comparecer ao seu interrogatório, se for o caso, e isso pode ser feito parcialmente também. Recusar a responder parte das perguntas. Tudo bem? Muito bem, pessoal. Chegamos, então, ao final. Vamos relembrar o que nós pudemos conversar aqui hoje. Nesse nosso estudo da prova no processo penal, nós já superamos a fase da teoria geral da prova e ingressamos agora no estudo dos meios de prova, os meios de prova em espécie. E hoje, dedicamos a um dos mais importantes, o importantíssimo meio de prova, que é a perícia, a prova técnica. A prova realizada por profissional que tenha o conhecimento específico daquela área. Pudemos, então, neste âmbito, trabalhar com o conceito de perito, com o próprio conceito de perícia, verificar como se dá a nomeação de perito, quem é responsável pelo exame. Pudemos tratar também da questão do laudo pericial, da atuação das partes em relação à perícia, a possibilidade de nomear assistente técnico, a atuação do assistente técnico, que sempre vai acontecer após a confecção do laudo oficial. Pudemos também falar da inovação que foi trazida ao nosso código com a reforma de 2008, permitindo que o perito seja inquirido em audiência, bem como os assistentes técnicos. E depois chegamos ao ponto fundamental e crucial, quando se fala de perícia, que é a respeito do exame de corpo de delito. Pudemos definir corpo de delito, dizer que é o conjunto de vestígios deixados pelo crime, e ver como é que funciona essa questão da obrigatoriedade do exame para se provar a existência de um crime. Se os vestígios desaparecerem e o exame não for realizado, ele que é indispensável, só a prova testemunhal é que pode suprir a falta desse exame. Certo? Dessa forma, então, eu reitero o nosso e-mail, para que vocês possam encaminhar as dúvidas, saberdireito.stf.jus.br É importante que digam o tema e o nome do professor, para que seja adequadamente encaminhada a resposta. E também convido para aqueles que queiram assistir os programas na internet, aliás, todos os programas da família Saber Direito, os programas que compõem essa família chamada Saber Direito, Basta, então, entrar no YouTube, www.youtube.com, e a barra vai se seguir aí do nome dos nossos programas, os canais que estão ali. Barra Saber Direito, aula, Barra Saber Direito, responde, e Barra Saber Direito, debate. Todos eles, canais do YouTube, onde vocês podem encontrar os nossos programas lá disponíveis. Convido também, aqui, estejam conosco, na nossa próxima aula, onde vamos dar prosseguimento ao estudo dos meios de prova, para que a gente dê um apanhado geral no tema. É isso por hoje, um grande abraço, até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.